O presidente da Câmara de Vereadores e Lages, vereador Von Schirman, esteve visitando o 1º Batalhão Ferroviário, onde pôde expor a sua ideia de implantar em Lages a possibilidade de um colégio militar do Exército. Em conversa, o coronel Kleber Machado, comandante do 1º Batalhão Ferroviário, onde viu com bons olhos a implantação desse colégio militar. Mas comentou que, para isso vem acontecer, precisa de uma grande movimentação municipal e estadual, principalmente do governo do Estado, pois se trata de um projeto que envolve valores altíssimos e uma grande logística em torno desse colégio, conforme o relato do coronel à TV Câmara e também dos trabalhos do 1º Batalhão Ferroviário no Brasil e região. Trazer uma organização militar como essa, trazer um colégio militar do Exército aqui para Lages, é uma iniciativa muito boa, mas que vai requerer um pouco de tempo. Claro, eu estava explicando que um colégio militar é um colégio militar, está inserido no sistema de educação que o nosso Exército tem, o sistema dos colégios militares, mas é também uma organização militar, é um quartel. Então, a proposta tem que ser lançada, encampar várias pessoas em torno desse projeto. Então, é uma iniciativa muito boa do Legislativo aqui, do presidente da Câmara, o vereador Vônio Schurman, é interessante sim, uma excelente iniciativa. E estamos aí, claro, abertos a dar sugestões, explicar como funciona essa organização de uma nova unidade militar. Estamos, claro, abertos a esse tipo de proposta, não tenha dúvida. E hoje, o 1º Batalhão Ferroviário, ele está conduzindo a maior operação de engenharia de construção, hoje, em andamento, é do 1º Batalhão Ferroviário, que é uma obra de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul. São dois lotes que foram repassados pelo DENIT ao Exército, iniciando ali no município de Guaíba, Grande Porto Alegre, em direção a Pelotas. Outra obra importante que estamos conduzindo também, essa já está aqui, na nossa região, que é em Urubici, que é a revitalização do acesso ao chamado Morro da Igreja, Pedra Furada, uma área espetacular, uma área de quênios, uma área que atrai 100 mil turistas por ano. Essas são as nossas atividades atuais, as principais operações de engenharia que estamos conduzindo atualmente no ano de 2019. O presidente da Câmara de Vereadores, Ivone Schirmer, comenta sobre a conversa, o coronel Kleber Machado, sobre a implantação do Colégio Militar do Exército em Lages. Nós sabemos que hoje nós temos em Lages um colégio militar, onde a Polícia Militar assumiu o compromisso desse colégio. E como há demanda muito grande, e muitos pais nos cobrando, eu tive a ideia de fazer uma visita aqui ao comandante do Exército, para ser uma possibilidade de instalar um colégio militar do Exército em Lages. É importante essa visita, fomos orientados, qual é o passo que a gente tem que dar. A gente vai correr atrás agora para ver se Lages é contemplado futuramente para um colégio militar do Exército.